Pra quem foi, pra quem ficou, de quem vai, de quem fica, só Deus explica, só Deus vai explicar, pra me conformar, assim é a vida, a minha parte eu faço, a minha parte eu faço. A vida segue o sentido, o caminho da morte eu sei, mas não me acostumei, com cadáveres, flores dentro de um caixão, lágrimas, dores dentro de um coração, não me interessa como está o tempo, não, dia de luto é muito sofrimento, então, um silêncio toma conta de quem chora por dentro, e uma palavra de lamento, não pode amenizar esse momento triste, de quem deixou de existir, que nunca mais vai chorar, ou muito menos sorrir, Um céu escuro sustenta, um temporal que não acalma, será chuva ou fúria, de Deus chorando pela alma, não sei, não posso entender, porque sou só um réu, um réu que pode sentir, que existe luz, ali no céu, prontas pra perdoar alguém, que acabou de morrer, numa viagem pro além, e nada, supera a dor de quem ficou pra trás, dos familiares, dos pais, dos filhos choram demais, o sino toca pra fechar o caixão, com gritaria, com choro, o pastor termina a sua nação, Mesmo sabendo que naquele corpo não há vida, o sentimento de perda, bati na hora da partida, carregando uma rosa, cheguei perto da cova, com aquele aperto no peito, expressa o meu sentimento, a multidão troca de mão pra carregar o corpo, e eu olhando aquela cena, vi que a vida é um soco, que a morte suga de volta no último suspiro, o peso do mundo levou mais seis espíritos, Um minuto de silêncio, tive esses pensamentos, só voltei a mim, porque durante aquele sepultamento, alguém gritou, eu ouvi, Meu filho, meu Deus, meus olhos, não vão resistir, Rola uma lágrima, só uma gota e nada mais, esse mundo é um rio de sangue, Rola uma lágrima, a minha lágrima a mais, talvez não seja tão importante, Rola uma lágrima, só uma gota e nada mais, nesse mundo jorrando sangue, Rola uma lágrima, só uma gota te pedindo a paz, só uma lágrima e nada mais, não. Canções da vida, tem notas tristes, músicas verdadeiras, nunca são passageiras, Sempre toco uma canção, que mexe com seu coração, então a saudade vem, te faz lembrar de alguém, De um fato triste, lamentável, quase inaceitável, mas foi escrito assim, todo começo tem um fim, Só lembranças e boas recordações, devem ficar, pra continuar vivendo, pra não ficar sofrendo, Olha, ser humano, o céu está sorrindo, o demônio está matando, mas Jesus Cristo está vindo, É isto que me move, a minha fé me dá certeza, morrer em vão, não, morrer em Cristo, assim seja, Aceitar que alguém que você ama, vá, é difícil, no jogo da vida, a regra de Deus não é fácil, Eu faço um sacrifício, só pra não chorar, mesmo chorando a todo tempo, você não vê, mas eu choro por dentro, Paz, quem sou eu pra te dar, mas acenda uma vela, sou mensageiro dela, estou triste com tudo, Talvez por ser verdadeiro, eu tenho medo do mundo, mas com coragem de guerreiro, E os fortes também choram, isso é tão comum, os homens são sentimentais, entre mil eu sou mais um, Uma rocha por fora, que não se escuta o choro, porque a dor da minha lágrima, é a harmonia do meu coro, Rola uma lágrima, só uma gota e nada mais, flutuando no rio de sangue, Rola uma lágrima, a minha lágrima a mais, talvez nem seja tão importante, Rola uma lágrima, só uma gota e nada mais, nesse mundo jorrando sangue, Rola uma lágrima, só uma gota e nada mais, nada mais, Cansado, magoado, com medo e com coragem, meu coração bate assim, mais prejuízo que vantagem, Com quase trinta anos de idade, é assim que eu me vejo, sem fantasias, sem desejos, Eu não programo mais nada nesse mundo, aliás eu nunca fui de programar, Porque amanhã nem sei se vou acordar, foi ontem, é hoje, e o amanhã quem sabe eu chego lá, Fazemos parte de uma história que só Deus criou, sou só mais um personagem, Nesse mundo de horror, faço papel de escritor, escrevo a dor de uma lágrima, Sentimental eu sou, com amor e com mágoa, até que chegue um ponto final no meu papel, Que nunca foi o principal aqui na terra, mas tenho fé no céu, só acredito no céu, E o paraíso existe mano, de irmão pra irmãos, eu não preciso de milagras pra mostrar minha dor, Eu expresso ativando o meu sofrimento, eu sou compositor da paz, do ódio, da guerra e do amor, Deus mandou a palavra, quando eu cantei você chorou, não quero ver ninguém triste, ou de tristeza chorar, Basta crer que Deus existe pra entender o que eu quero falar, não diga pra Deus que você tem um problema, Diga pro seu problema que você tem um Deus maior, chorar demais não adianta, é por isso que eu canto, Quem canta os males espanta mano, não vive em prantos, ô ser humano, faça da sua vida uma canção, não chore, Antes de refrão, eu vim pra te falar, me ouça e decore, É preciso crer, que exista um plano melhor, para os tantos corações, Que voltaram a cinza e da cinza no pó, não está só, não morreu, O espírito é eterno, só descansa, mas o espírito, seja no céu, cujo corpo adormeceu, O do inferno, assim sempre esteve escrito, o homem leu, mas não compreendeu, O quanto pesa o pingo de uma lágrima do sangue que escorre aos olhos de Deus, Fala uma lágrima, só uma gota e nada mais, flutuando no rio de sangue, Fala uma lágrima, a minha lágrima, mas talvez nem seja tão importante, Fala uma lágrima, só uma gota e nada mais, nesse mundo jorrando sangue, Fala uma lágrima, só uma lágrima, é grande a dor de uma lágrima, Esta é uma dedicatória para as famílias, as quais Deus enxugou as lágrimas e aceitaram as mortas, Em memória, as almas de Zeca, Jumar, Bel, Simão, Batuqueiro, Buiu, certo MP? Ah, e o meu primil, Rafael, a distância é longa e ao mesmo tempo curta entre a terra e o céu, Hoje estou aqui, a mulher posso estar lá, estou na dor de uma lágrima. A Vela Sinistra A cara é ficar, senão vai sujar, o desespero daquela mulher, que bebe veneno para se matar, Tinha um filho, tinha um lar, e agora deixou pro mundo criar. E é lamentável, aqui na vila, gente que morre porque vacila, E pros que vacilam, tem o cuzão, de ranger nova cheio de prestação, Pagar de gatão, mas é vacilão, na banca não fica, porque senão, Vai ser diferente, eu vou falar, na minha não cola, porque se pá, Não tem carro novo, não tem prestação. Mané é mané, ladrão é ladrão, a fita é essa, certo jão, Pra sobreviver aqui no capão. Infelizmente quem sofre é a gente, nunca se sabe o que vem pela frente, Um esqueleto na escuridão, coisa do tempo, decomposição, Miséria em ação, mais um ser então, que a violência derrubou no chão. O pai desse cara não tem nada a ver, mas sofre ao vivo, depois na TV, Os ossos do filho que a mídia filmou, depois mais tarde na tela passou, Montou logo um texto para acabar, com aquela família que estava a penar. Vão estudar ao inimigo da mente, é o sistema com seu descendente, Filha da puta, bando do mal, esquece que também é mortal, Praticar o mal, bem na moral, pra se fuder no juízo final. E a família o que tem a dizer? Que o seu filho ninguém vai trazer, na mão de Deus entreguei você, Na lei da terra cês vão se fuder. Quem é você, pra me dizer, tudo que devo, não devo fazer. Quem é você, pra me dizer, tudo que devo, não devo fazer. A favela é sinistra, e na madrugada, filha da puta assassino de farda, Se eles te veem, tenta correr, que se eles sacafinado é você. A favela é sinistra, e na madrugada, filha da puta assassino de farda, Se eles te veem, tenta correr, que se eles sacafinado é você. A dona morte surge do nada, de lata cinza, na madrugada, Encontro com ela na escuridão, com o tenente, o capitão. Já penso na vela, já vejo um caixão, começo a rezar, faço uma oração. E de repente surge na mente, uma ideia de um delinquente, Se eu fosse doente, com tudo no peito, tomasse a atitude de um demente. Mataram ou morrer? Veja você, de qualquer forma vou me proteger. Eu quero viver, não quero morrer, não ser uma alma que vai padecer. Não quero estar realmente de novo, na mão desses caras que fede a porco. Se eles me pegam, me enchem de soco, não vou relatar esse fato de novo. Meu Deus tá no céu, tem pra ninguém, eu acredito na Jerusalém. Que foi prometida pra quem confiar, e para o mal não se entregar. Posso dar alma inimigo da mente, nunca se sabe o que vem pela frente. Mas se você, anda na fé, não leva um, uma diz é mané. Sabe qual é? Não mete o migué, não vai falhar tropeçar o seu pé. Mas se cair, veja você, que Jesus Cristo vai te proteger. Ele já sabe a sua sina, nunca dorme, não fica na fila. É mano de fé, é do coração, não usa farda, não tem um oitão. Não é presidente, não tem eleição, ele é o cara, morou sangue bom. A favela é sinistre, na madrugada, filha da puta assassino de farda. Se eles te verem, tenta correr, que se eles sacafinado é você. A favela é sinistre, na madrugada, filha da puta assassino de farda. Se eles te verem, tenta correr, que se eles sacafinado é você. Vai, 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 polícia, vai, favela é sinistre, vai, polícia, vai, encosta aí, Zé. Não, sou trabalhador, senhor, que isso, mecaguei profissional. Não interessa, não tô mandando isso aí, encosta aí, encosta aí, encosta. Aí, boca aí, se pá tá suja, favela, vamos esconder de barra, não, vamos esconder de barra, não, não, vamos esconder de barra aqui mesmo, mano, os cara vai catar nós. Os cara fugiu, os cara fugiu. Ô, Steve, vê, Steve, você deixou os dois neguinhos fugir, Steve? Pô, Steve, não dá essa, na hora que eu ver os cara de novo, vou zerar os dois. Vou zerar os dois, Steve, pô. Nós era os dois, nós era os dois. Cadê o dinheiro? É que os boas não me deram hoje, mãe. Tô aqui até agora, esperando você pra me fumar, pra me beber, e você não aparece? Eu sei, que os boas não me deram, mãe. Vai, me põe o dinheiro aí em cima da mesa e vai dormir. Eu tô falando que os boas não me deram, mãe. Que não te deram, porque se eu me deram a bolsa, se o bolsa não tiver nem um real, você vai apanhar. Poxa, meu amor. Vai entrar no cacete hoje, que eu já tô aqui de te matar. Poxa, meu amor, não tenho dinheiro, não. Poxa, meu amor, não tenho dinheiro. Seu subpo! Seu mentiroso! Cadê o dinheiro? Você pega o dinheiro? Você pega o dinheiro pra me fumar, pra me beber, pra me還ar. Vou dobrar essa doença, vai. Não tenho vontade de te matar, ô. Eu te matava, porra. Minha mão pequena bate no vidro do carro No braço se destaca as queimaduras de cigarro Chuva forte, só pra camisa o short Qualquer dia pneumonia me faz tossir até a morte Uma moeda, um passe me livra do inferno Me faz chegar em casa e não apanha de fio de ferro Meu playground não tem balança, escorregador Sou a mãe vadia perguntando quanto você ganhou Jogando na cara que tentou me abortar Que tomou umas 5 injeções pra me tirar Quando era nenê tentou me vender o mapa de vez Quase fui criado por um casal inglês Olho roxo e escoreação, porra, que foi que eu fiz? Pra em vez de tá brincando, tá colecionando cicatriz Porque não pensou antes de abrir as pernas Filho não nasce pra sofrer, não pede pra vir pra terra O seu papel devia ser Cuidar de mim, cuidar de mim, cuidar de mim Não me esforcar, tortura, machucar, me bater Eu não pedi pra você O seu papel devia ser Cuidar de mim, cuidar de mim, cuidar de mim Não me esforcar, tortura, machucar, me bater Eu não pedi pra você Minha goma é suja, louça sem lavar Ceringo usada, camisinha em todo lugar Cabelo despenteado, bafo de aguardente É raro quando ela escova os dentes Várias armas dos outros, moqueadas no teto Na pia, mosquitos baratas Disputam os restos, cenário ideal pra chocar A Unicef, habitat natural Onde os assassinos crescem Eu não queria Playstation, nem bicicleta Só ouvi a palavra, filho da boca dela Ouvi o grito da janela, comida tá pronta Não ser espancado pra ficar no farol A noite toda, qualquer um ora pra Deus pra pedir Que ele ajude, ter dinheiro, felicidade, saúde Eu oro pra pedir coragem E ódio em dobro pra amarrar minha mãe na cama Por querosene e meter fogo O seu papel devia ser Cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim Não me esplancar, tortura, machucar, me bater Eu não pedi pra você O seu papel devia ser Cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim Não me esplancar, tortura, machucar, me bater Eu não pedi pra você Outro dia a infância dominou meu coração Gastei o dinheiro que eu ganhei Com o álbum do Timon Queria ser criança normal Que ninguém pune Que pula amarelinha, joga bolinha De gude cansei De só olhar o parquinho ali perto Senti inveja dos moleque fazendo castelo Foda-se se eu vou morrer por isso Obrigado meu Deus por um dia De sorriso a noite as costas arderam No couro da cinta Tá com minha cabeça no chão Batia, batia Me fez engolir Figurinha por figurinha Espetou meu corpo inteiro Com uma faca de cozinha Olhei pro teto Vi as armas no pacote Subi na mesa Acatei logo a Glock Mãe Devia te matar Mas não sou igual você Em vez de me sujar com seu sangue Eu prefiro morrer Orra, orra, bem louco É esse mesmo Qual que é a decisão aí, migo? Pode acreditar Essa é mais uma conexão dos loucos lá da West Meu mano, achei Enfim no chão Vou só no West Considere os moro que faz É a rima Considere os moro que faz Corre atrás Rebrezando minha prima Império Z.O Império Z.O Satisfação total P.B.S. A quadrilha Orra, 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 orra Nem falo nada Só louco Então já sabe Gente chega Deve essa quadrilha Que é mais Império Z.O Preto que tica na tira Vai, morra Com a par de preto Bom, rimador Que vem da West Favela, orra Eu sei quem é De caraca, jaguaré Se meus manis estão de pé Fortalece a minha fã, neguim Eu vejo ali Que a favela quer curtir E o sorriso do neguim Quando ouve o som do louco aqui Me lembro infância Bem longe da ganância Estupo as criança Aumenta a esperança, meu Já fui menino Também vi E o extermínio De uma guarde Mano meu Que também já foi menino Fizeram espanto É o que é sonho de criança A Barbie, a bola O Atari Perde importância Então me diga Que sobra disso aqui Se o governo quer a senha Se os moleque vira homem Vai ter refém Uma par de Superman Vai ter 12,16 E uma par de morte Eu digo a lei É profecia Vejo isso todo dia Foda que isso contamina A par de louca Que dá venda O meu senhor Apocalipse se citou Várias coisas que estou vendo Resumindo Que traz a dor Eu respeitei Cada quebra e sua lei Dos lugares onde passei Cada um tinha uma história De poucas glórias Do normal A mãe que chora Tem fumaça a qualquer hora E uma par de louca Meio pura Vou prosseguir O rap e a missão pra mim Eu não posso desistir Nem os loucos que estão por bem Não sou no West O dia a dia Faz os testes Na favela Reconheça os seus guerreiros Camboa, vem Vou sim Vagabundo vai até o fim Se tá ligeiro Então não vacila Vai na fé Na certeza Vai lá Pede o que Vários anos Desiste aí É impossível Enfim É um bom lugar Tá de pé Então firmeza Vai que vai Valeu bondite Valeu o convite Na missão Na guerra No puro apetite Vem pro bom Me ligou Trim Alô, alô Vou pegar esse bonde Pra subir o vapor De caramba O dia pede Lo-ha e deu de poisera Ficadilho Nos traço Minha moral Aqui faço Aqui passo a passo Sem goela Sem rastro Robocop Tá na bota Pra sentar o aço Show moradal Show moradal 갑 Sou moradal São moradal Hands Champ Home Fa Jumes João Vamos Him Cacite, Zona Oeste, Jaraguá Isso tem que mudar, isso tem que mudar Seja que seja ali, tua pó que é o chuí Após a tempestade o arco-íris vai abrir Pedrinha, Massaí, Cuxi, até esqueci DBS é quadrilho, é os negralha na missão A hora que quiser conte conosco ladrão Só a negralha, preto bom, preto bom Só a negralha, preto bom, preto bom Corrozinho, vagabundo vai até o fim Se tá ligeiro então não vacila Vai na fé, na certeza, vai lá Vejo que vários anos desiste aí É impossível ir em um bom lugar Tá de pé então firmeza Diga aos moleque, não só da zona oeste Que pra sobreviver tem que ser meu Diante aos testes, encontrei no rap E a minha salvação, recebi e vi o dom Desenvolvi meu, e fiz o som Fico feliz, ao ver o Israel feliz Seu pivete, esposa, eu vi Tudo isso é o lado bom daqui Também rezei pelo preto e o dinê Adeim eu quero bem Minha mãe, Dona Maria, eu sei Tudo guerreiro, dos caretas, maconheiros Sou pessoa sem dinheiro, não herdeiro Daquele jeito Rezo a você, no rolê de tudo treino Os homens entrou além, no salão, em show, em casa Amém, não sou aqui, mas também para o Erid De Osas que tá pegando aí, e aos louco de Xandirep Eu registrei, só o nome eu não lembrei Para os louco que trombei, desde o início em 93 Tem meu respeito, cada um na sua humildade Já sabe, a favela faz parte dessa listade Como sim, vagabundo vai até o fim Se tá ligeiro, então não vacila Vai na fé, na certeza Vai lá, vejo que Vários anos desiste aí É impossível, enfim, um bom lugar Tá de pé, então firmeza Só que vai, vai, vai Como sim, vagabundo vai até o fim Se tá ligeiro, então não vacila Vai na fé, na certeza Vai lá, vejo que Vários anos desiste aí É impossível, enfim, um bom lugar Tá de pé, então firmeza Só que vai, vai, vai Função, RHK Pum, não, Incapim, no A É muito louco, aqui está Firmex, DBS, a quadrilha Tamo junto na vitazilha Pode acreditar, vocês acabaram de ouvir aí DBS e a quadrilha Participação especial Impérios de O e função RHK Você continua sintonizado por aí Porque na sequência tem muito mais Muito mais Sua verdade me dá nojo Aqui amargo é o gosto Revolta até o pescoço Igualdade tá no rosto Sinto o gosto Quebrada, chora, se supera Pano rasga, espelho trinca Me vejo com quase trinta Boa é Deus Acredita Não vou mentir Dizer que não me envolvi É difícil resistir Tá aí meu mandoilha Que não me deixa mentir Sérgio de si Ah, desse tipo de onde eu vim Ser bom hoje é ruim Ruim pro ruim Volte em mim No começo do fim O procedimento vai seguir Proceder daqui daí Sou assim sempre afim Cada vez mais e mais de onde si Me sobressaí Ensinei, aprendi Apanhei e bati Tava lá e vi Vivi, é verdade que Quase ninguém Por aí Quebrada inteira Sem nada Fisionomeada Deformada Dá dó de ver A molecada Programada Pra matar ou morrer Na balada Não pega nada É tão fácil conseguir Pra mim isso é taqui Me sinto pingo no i Faço parte daqui Daí Senti Deus no coração Senti também Por que não Tá de bobeira Tá em vão Minha contribuição É ser sempre mais Irmão Correr sem ser em vão É impossível Passar nessa vida Sem sofrer arranhão Refrão Os loucos tem que estar Onde tá os loucos Os loucos tem que estar Onde tá os loucos Os loucos tem que estar Onde tá os loucos Os loucos tem que estar Os loucos tem que estar Onde tá os loucos Os loucos tem que estar Onde tá os loucos Os loucos tem que estar Onde tá os loucos Rap de raiz Atitude De certa forma Eu vou Dar o meu parecer Reprise de novela Na tela cancela A TV Porque aqui A cena é real Se não gosta Corta se importa Muda de canal O moleque com canhão De repetição Entrando em ação Descabelado O que foi? Deu errado S.O.S. Irreversível Se pá O estado do moleque esquece Dói na alma Calma Ainda não tá perdido A força vinda do Pouco diz O congresso sabe Tipo Se faz de morto Pouco Sabe ele Deixa ele O dele Tá guardado Tô admirado Cuidado com as promessas Isso sabe O respeito é a tragédia Lavagem cerebral na tela Se morre no corredor Que doença era aquela Em terra já era Pra não perder a cena Da novela Posso ser louco Mas tô entendendo o jogo Quem quer dinheiro Enquanto a gente Roy o osso Numa disputa A conversa de filhada Muda A vida na viela é dura então Carolina Curti, superi Refrão Os loucos tem que estar Onde tá os loucos Os loucos tem que estar Onde tá os loucos Os loucos tem que estar Onde tá os loucos Os loucos tem que estar Os loucos tem que estar Onde tá os loucos Os loucos tem que estar Onde tá os loucos Os loucos tem que estar P de raiz P de resposta Os problemas daqui nunca esteve as claras, como se fala Molecada se abala, tô no rádio, lá vai bala Se prepara, chega de pala, manja tempo, se cala Caso ao contrário, o sofrimento não para Aqui quem fala, é a voz do povo que mais sofreu MC que não se vendeu, a malandragem que sobreviveu Aqui estou eu, agradecendo a Deus, por me fazerem chegar a verdade Sei que vários dizem que não sabem, quem sabe Só ele sabe e conhece o poder da verdadeira verdade Direto e reto, minha sentença é pegar o rap manifesto Protesta, céu aberto, meu pequeno dialeto Jesus é a saída, hip-hop é a solução Direto do cutiço, vírus, KGB, refrão Os loucos tem que estar onde tá os loucos Os loucos tem que estar onde tá os loucos Rap de raiz É o vírus Rap de raiz É o vírus Pode acreditar É o vírus Rap de raiz É o vírus Pode acreditar Rap de raiz Responsa Pode acreditar Atitude Rap de raiz É o vírus Pode acreditar Pode acreditar Pode acreditar Perituba Assim que é Igual é a mesma coisa Quem ouviu já botou fé Pois a zica tá solta Eu quero ver quem vai recorrer Vai resolver Melhor então é não dar sopa Pode crer Humildei Com a mente a foita Língua solta no rap Então cresce Autoestima na rima Não é só roupa Confere quem ensina Jesus conduz e determina Igual aqui na vila Vila mirão mirante Desde diante dominante Veradeio cinza Noite ou a braser De hoje A baratinha de ontem Não importa É sempre incomodo É foda os homens Se é da conde não esconde Se é do núcleo não se ilude Pirituba tem os mano E tem nós Tem atitude Você já tá ligado Aí polícia não tem dó Você vai ver o que é aquilo Em Pirituba na vila Castiga sem dó E se nos pega só É já cansei de ouvir Morte aqui, morte ali Tá cada vez pior Então confira Meu rap é assim Sentimento na rima Igual ali na ferradura Vida é dura e insegura Me lembro Do tempo da fartura Que eu não entendo Saudade me perturba Cadê os mano do rolê? Morreu porque Você vai ver Não tem porquê Sempre o mesmo motivo Porque governo quer poder Poder e dinheiro Bocada por ter O futebol Cobre o direito dos homens Como um lençol Novela da sete Pobre o das mulheres Sistema sabe onde investe Confere, confere Só tem vaga pra trampar Na polícia militar Corrupção vai aumentar Os mano vai arrebentar Então como esperar um bom lugar? Assim não dá Precisamos de nós mesmos Essa é a questão Os mano, as minis, queitista Ladrão, união Fica sendo a chave do problema Sem ciúmes, sem inveja, sem estriga Enfrenta A polícia ensinou Que a justiça é sem valor Somente quem te ama por você tem amor Nosso senhor então assiste um filme triste Periferia a si mesmo ainda resiste Periferia a si mesmo ainda resiste Que tudo que cai do céu é sagrado Em pirituba na vila Castiga sem dó E se nos pega só Pão, pão Já cansei de ouvir Morte aqui, morte ali Tá cada vez pior Pão, pão Em pirituba na vila Castiga sem dó E se nos pega só Pão, pão Já cansei de ouvir Morte aqui, morte ali Tá cada vez pior Pão, pão Beijo na rua, assim que é Vacilou, não para em pé Vários manos vão na fé É muita treta E o mundão, lindão E perigoso como um alçapão Trago ou sinto a falta de vários irmãos Se liga na missão Coisa do coração Sofrimento traz a razão No fim quem vai rir E melhor Teriferia cega então E quem eu sou Eu não sei Não importa O que importa é o respeito Você chegou, respeitou Se fumou Eu não sei Mas eu respeito Então admiro os ladrão Tudo irmão Mas no crime eu não penso Então vou seguir por aí Sempre assim Humildão daquele jeito Malandro e não ladrão Aqui é Jão Eu tenho a solução Bem melhor Vou correr pelo certo Vou correr pelo RZO É Sandrão, DJ Cia Tô contigo naquelas ideias Morotruto Direito dos irmãos Tem que ser respeitado Direito de ir e vir Sem ser discriminado Manoqueria O dia de trombar Você e sua mina Sossegada Assim que é Pode crer Me quer comprar Me custa ganhar dinheiro Com nós mesmo Como ser feliz Mano Cascão me diz Sabotagem Rap não é viagem E aí Tenho About Música Polícia sai do pé, mas mesmo assim ninguém sabe de nada Polícia sai do pé, que eu vou dar um pé O rap é compromisso, não é viagem, se pá fica esquisito Aqui em sabotagem, favela do canão, ali na zona sul Sim, Brooklyn O rap é compromisso, não é viagem, se pá fica esquisito Aqui em sabotagem, favela do canão, ali na zona sul Sim, Brooklyn Tumultuada, está até demais a minha quebrada Tem um mano que vai levando, se criando sem falha Não deixa rastro, segue só no sapatinho Conosco é mais embaixo, bola logo esse filhinho Bola logo esse filhinho e vê se fuma até umas horas Sem miséria, não verdinho Se você é aquilo, tá ligado do que eu digo Quando clareou pra ele é de cem grama meio quilo Mano cavernoso, um catador eficaz Com dezesseis já foi manchete de jornal, rapaz Respeitado lá no Brooklyn, de ponta a ponta De várias broncas, mas de lucro, só leva fama Hoje de golfe, amanhã, passate metálico Decava zack ninja, às vezes set galo Exemplo do crime, eu não sei se é certo Quem tem o dedo de gesso, tromba ele, é o inferno Disse muitas vezes, não, não era o que queria Mas andava como queria, sustentava sua família Vender um barato de campana, algo constante que ele insiste Na responsa não desanda, não pode tomar dúvidas Insiste, persiste, impõe que é o piolho Na zona sul é o terror, ele é o cara do morro Com a mente engatilhada, o álibi estudava Ao mesmo tempo registrava quem deixava as falhas Dizendo que os manos que foram ficou na memória por aqui Só fizeram guerra toda hora, acontecimentos Vem revela, a vida do crime não é pra ninguém Enquanto houver desvantagem, só ilude um personagem É uma viagem, a minha parte, não vou fazer pela metade Nunca é tarde, sabotagem, esta é a vantagem Aí, rapper de fato, grita e diz O rap é compromisso, não é viagem Se pá, fica esquisito, aqui em sabotagem Favela do Canão, ali na zona sul Sim, Brooklyn Mas o rap é compromisso, ladrão Não é viagem, se pá, fica esquisito Aqui em sabotagem Favela do Canão, ali na zona sul Sim, Brooklyn O dia a dia então reflete esperança E quando usava é dia voada E longe das crianças ele deslancha Tanto no campo ou na quadra Morreu mais um na sul O boato rolava Cabreiro, ligeiro, trepado e esperto Tamantuar quer te abraçar, quer te lançar no inferno Com o tempo se envolveu em várias áreas BNH, espralhada, Conde, Canão e Piranga Zona leste, oeste, de Araguaia e Taipas Mas é tio, quem viu, viu O crime não é bombio que acionado Ativa mais de mil utilidades Na alternativa, se eu sei, você sabe Deus ajuda, é verdade Vai na fé, não na sorte Tremendo alguma zinca Foi descansando o revolve Não se envolve Né, Loki? Sem banca, sozinho Do tipo Zé Polvinho Até na missa de domingo Tava indo rezar Se arrependeu e pá E aí ladrão e aquela lá Nem dá, tô devagar Passasse uma semana E tudo começava E no lugar que nasceu A fama só aumentava Não era o pab escobar Mas era o cara e pá Num camilhão A profissão não exige calma O crime é igual o rap Rap é minha alma Deite-se no tichão Abaixe em suas armas O rap é compromisso Não é viagem De pá fica esquisito Aqui em sabotagem Favela do Canão Ali na zona sul Sim, Brooklyn O rap é compromisso Não é viagem De pá fica esquisito Aqui em sabotagem Favela do Canão Ali na zona sul Sim, Brooklyn Hoje choveu Nas estraianas A polícia sai do pé Polícia sai do pé Mas mesmo assim Ninguém sabe de nada A polícia sai do pé Que eu vou dar um pecado Vem 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 Do lado de lá não adianta gritar Esforço é inútil, não vão te escutar De dentro dos muros eu observo O que acontece nesse mundo surge paralelo Não sei da onde veio nem como surgiu Maldade, desonestidade, puta que pariu Universo do Lucifer, cobra coral Mundo do crime, legião do mal Eu quero me livrar, eu quero sair Eu quero esquecer tudo por aqui Porque a lei não faz, a lei não faz São dois caras e quatro facas Um a rua de número 10 no Carandiru Lugar abominável, horrível, lugar tenebroso Vidas humanas tiradas igual a de um porco E o sangue escorre junto aos esgotos Santa Madalena no pé do altar Ilumina o meu redor quando eu precisar Eu tenho a minha missa de corpo presente E lavo o meu corpo com água ardente Não vai purificar e nem lavar a minha alma Mas vai evitar que minha cabeça role pelas escadas Fim de semana, dia de visita Muito sorriso no rosto, muitos homicida Um vê as esposas, outros verem os filhos Um rosto familiar, sempre é bom nesse lugar Maldito mais, é bom se ligar Se der um milho na visita é lamentável Fatalidade, segunda-feira é sem lei Vão beber o seu sangue na maior maldade O clima pesa, o tempo fecha Lugar não se encontra pra escapar dessa selva de pedra Rebelião, acerto de contas, batida do choque E eu vou passando pelo vale da vida e a sombra da morte Eu só sou mais um envolvido até a alma Leão de ferro nessa porra petrificada No meu rosto ninguém não, nunca bateu Porque graças a Deus a minha honra Eu guardo com a minha vida Minha cadeia é oito, mas ela se multiplica Eu tenho meu veneno para destilar E ele pode ser mortal se precisar O mano sangue bom tá vindo embora de vencida E fez a cena em um par Agora ele tem um cento e vinte e um Pra sumariar cada lugar um lugar Cada lugar um além, besteira, a própria lei É você quem faz Pra sobreviver no mundo do satanás O sorriso na cara, o dor da morte no corpo Vinte e quatro, quarenta e oito Um pior que o outro Eu tenho que ficar mais ligeiro Eu tenho que me livrar Tem uma par de pé de breque Lá pra atrasar Será que esse ano eu saio de condicional? Será que em casa vou passar o Natal? Os direitos humanos pra nós é cruel Para as autoridades, somos só papel Com tantos espelhos, vocês não enxerga Cidade bombal, por você espera Siga a minha sombra, seja a minha imagem Lá você será só mais um triagem Zona Leste ou Oeste, Norte ou Sul Coab Carandiro, você será só mais um Vestido de mulher se não tiver atitude Ladrão que é ladrão, não Nunca se ilude o sistema A bala, mas ele não me intimida Camarada é uma coisa inimiga Eu não perco de vista Eu sou um cara pacífico Se é que você me entende Ao mesmo tempo sou radial Pela maldade da mente Se pra você tá legal Eu tô muito louco dessa vida Se eu corri com o criminoso Eu rasgue-me de cima O moleque primário Era humildão E foi estrupado no oitavo pavilhão Não teve atitude Não, não mostrou o instinto E foi morar no pavilhão quinto Chegou o grande dia Estou indo embora Fulano riu primeira E primeiro ele chora Eu mando esse salve Pros seus camarada Logo ele vai embora Em um caixão de lata Eu não acredito Ele não é um cão Ele está na rua E eu estou na detenção Terça-feira, seis horas Fulano, carta Agora você vai embora Em um caixão de lata Eu matei a sua mãe Sua mulher E seus filhos Com seu pai e seu irmão É o oitavo homicídio A notícia foi foda Não aguentou a pressão Estrupador de cadeia Morreu na detenção Aonde o bicho pega E pelo respeito ainda é pouco, morando Pode crer Do lado de lá Não adianta gritar Esforço é inútil Não vou te escutar Eu estou na minha Andando no campo Sigilosamente Eu estou pensando Se jogo a tia Em uma das muralhas Mas a minha cabeça Os guardes traçalha Deixa isso pra lá Não vou dar o motivo Lá das muralhas Eles não erram um tiro Às vezes eu quero Aprender voar Para escapar Deste lugar No mundo cadeia Lá se vegeta Abala sua mente Como atmosfera Almas desviadas Perdidas Penadas Do seu universo O Lusfer da risada Diz o mandamento Amem uns aos outros Mas até pela sombra Você pode ser morto Novela real Que a Grobo Não mostra A loção francesa Lá fede a bosta Pilantra Safado Estrupador Dá o rabo Vê o código do crime Lá dentro é embaçado Nosso lema é um só Ele não se converte Pregamos a verdade O crime No rap A sinfonia É satânica Chega mais perto Detentos do rap É o som do inferno Moro favela Pode acreditar Moro Eu tô ligado Moro Que tem uma par de louco Na corrida Certo mano Uma par de irmão Que tava lá Moro No sofrimento Tá ligado Aqueles também Que não teve Moro Satisfação mesmo Tá ligado Aí E todos nós sabemos Moro Que infelizmente Ainda se encontra A par de mano Privado Tá ligado Passando maior veneno Lá dentro Certo mano Um, dois, três Porquinhos de farda Quando vê os abridor de lata Na cara se caga Os troncego sete Pra semi pra baixo De golfe GTI E os cara embaçado No pescoço os cordão No som facção No braço tatuagens Lembranças do cadeião Você sabe né Zé Sem massagem pros gambé Se não vou Tá de ré Conhece Lucifer Doidão Tava ganhando Os vagabundo Te cuidando Tipo te mentindo Pai, pulco, xixão Você quer Se é alfaiático Cusão Seu porra louca Inveja no olhar Peixe morre pela boca Sou pelo certo Tava esperando gostar Minha cota Minha cara Pra representar Meu lugar Minha área Santa Rita Minha quebrada Um salve pra Rafa Que não é fã de canalha É nóis É nóis Vamos chegar firme Chega lindo Cerebro tenebroso E proceder De bandido Sem fome Com paz É tudo o que nós sonha Dinheiro pras conta Abastecer a goma E ter um qualquer Não de a pé Num rolê Com minha esposa E meus filhos No final de semana Sem ter uma PT Pra desfigurar você Pra sobrar Só ausência do pai Como herança Lá no fundão Da penitenciária Pra minha mãe ser humilhada Na revista Na entrada E só sobrar Ficar na mente Imaginando O mundão Atrás desse muro Depois de 10 anos O sonho é foda E faz muita mãe chorar Muito truta A correria se afunda Pé de break Fé de peça Espalhada no ar No ar Só Deus pode julgar Você que sonhou Com o mundão Bem melhor Só que o clima É mais louco E raja sem dó Pum, pum, pum Pra cuzão Que atrasa É bala na cara Sem perdão E só Você que sonhou Com o mundão Bem melhor Só que o clima É mais louco E raja sem dó Pum, pum, pum Pra cuzão Que atrasa É bala na cara Sem perdão E só Tensão, tensão De volta em ação Além da expressão O sequestro da mente Então pra denunciar Faço pano nesse vocabulário Som pra chocar Só pra quem é Revolucionário Ok, e que nada Desacredita Duvida Pode se preparar Pra sua face intimida Não serve família Porque não tem braço De alegria Soldado da guerrilla Que nasce a tristeza E a agonia Do dia a dia Não me vendo Por parte faria Realidade cruel De volta Representa a firma Fúria Que vem direto do interior paulista A rima que estremece Chega aí a terrorizar É o som que flama Playboy que se espanta Coragem é meu escudo Humildade é minha lança Sou sujeito homem Na vida ou na morte De espírito nobre Guerreiro Eu sou forte A sorte É pra quem contar Com ela na selva De pedra e cimento O ódio na atmosfera Ó bad black Que cuzão Não se esquece Meu sangue ainda ferve Firmão Vou no rap Vou com Deus Pra guiar Pra traçar o meu caminho Só ele é quem sabe Na manhã o meu destinou Bandido ou cantor Um simples sofredor Salvador Jesus quis a ti O meu louvor Na minha mira Uma paz de zoio O velha só E quer me ver Derrubado na pia O sonho é foda E faz muita mãe chorar Muito truta Correria se afunda Pé de break Pé de pé Espalhada no ar Só Deus pode julgar Eu sei que sonhou Com o mundão bem melhor Só que o clima É mais louco E raja sem dó Pô, pô, pô Pra cuzão Que atrasa É bala na cara Sem perdão e só Eu sei que sonhou Com o mundão bem melhor Só que o clima É mais louco E raja sem dó Pô, pô, pô Pra cuzão Que atrasa É bala na cara Sem perdão e só Outro dia na TV Veja só Olha só Ó, ó Quem é que teve pena Teve dó Uma criança No meio da calçada Com a cara estourada Furada de bala Ó Senti o nó Mas aí Fiquei firme O mundão é louco Mas louco é um crime Que chega e raja De HK Viatura Ou que explode com a granada E transforma em escultura A delegacia Ou se pata É um fórum Com a tiraria Assassina Até os ossos É puro pânico Cê tem que ver Na selva de pedra É matar ou morrer Chegar Chegar Como eu cheguei É difícil P-J-L Humilde Agressivo Imprevisível Até pros meus truta De miliano Que me trombam na rua Fudeu Embassou Lá vem ela Fazendo Contra-se nas ruas De terra Desce o zóio Passa reto Porquinho Vai que vai Seu lugar é o chiqueiro Sai que sai O moleque da quebrada De Teneré De nove na fé Cusão Não é bandido É quem é Quem pra ser Mais que Deus A bicha caiu Que é meu É meu Seu É seu Então Foda-se Cada um Faz sua parte Não vem pagar De uísque Balantares De calme O grau Olhar Psicopata Na ideia Ou na faca Na mão Ou na bala De baseado Agasalho Da Nike Opala Rebaixado Tocar CD Bairro De malandro Super Clique Clique Bandidão Aqui é a favela Ladrão Só sangue Bom Eu vou Com os malucos Que sempre me apoiaram Aqui no mundão Moro lá dentro No raio Porque O sonho é foda E faz muita mãe chorar Muito truta Correria Se afunda Pede breque Fede pet Espalhada No ar Só Deus Pode julgar Você que sonhou Com o mundão Bem melhor Só que o clima É mais louco E raja Sem dó Pra cuzão Que atrasa É bala na cara Sem perdão E só Você que sonhou Com o mundão Bem melhor Só que o clima É mais louco E raja Sem dó Pra cuzão Que atrasa É bala na cara Sem perdão E só A saga me persegue O passado me ferre Cicatrizes no corpo Trazem transtorno Alma ferida Esquizofrenia Perseguição Mania Corredor da agonia Parece que foi homem Parece que foi hoje Estou puto Sem nenhum puto Perdi tudo A mulher que me pôs no mundo O castigo foi justo Deus é justo Eu fui injusto Um bebo trajando luto Confuso Sem rumo É como eu me sinto Não minto nem minto Chorar Me emocionar Sorrir Me divertir Coisas simples assim Se afastaram de mim O ódio me domina Não controla minha ira Imagens refletem na retina Me regenerei Não sei Só sei Qualidades aperfeiçoei Olha a face desse homem Quantos anos tem Olhei para mim Me acabei Me acabei Coração fragilado Sentimento magoado Ainda estou acordado Pensando no amanhã E nem sei se vou viver E nem sei se vai chegar O tempo é que vai dizer Dizer O que eu tenho que saber E nem sei se vou viver E nem sei se vai chegar O tempo é que vai dizer Dizer O que eu tenho que aprender Feja de cidadão Emprego ou construção Mania de perseguição Frustração Olhares atentos em mim Eles têm medo de mim Me recriminam assim Eu vim sobre o anúncio de emprego Ainda tem vaga? Desculpe, já foram todas preenchidas Todas as suas conclusões Ali, lalau e os quarenta ladrões Cadeia pra botões Rouba milhões Motivo de comemorações A mão estremece Ao lembrar da prece Ainda padece O cabisbraixo Capacho do fracasso Tem o mundo como um inimigo O desprezo como amigo Sem abrigo Feito rato Rastejando no mato Fugindo de Pilatos Verme sutil Me possuiu Sentiu, sentiu Que arrepio Mesmo em libertina Sinto a fedentina Pouco a pouco me contamina Cofinado Corpo tomado Fudido, mal pago Tô valendo mais nada A sociedade me descarta Igual uma nota velha rasgada Jamais falarei Dessa água eu não beberei Uma vez presidiário Presidiário pra sempre serei Basta tá vivo pra morrer Mas eu quero viver Como será meu amanhecer E nem sei se vou viver E nem sei se vai chegar O tempo é que vai dizer Dizer O que eu tenho que saber E nem sei se vou viver E nem sei se vai chegar O tempo é que vai dizer Dizer O que eu tenho que aprender Sem essa dica Que vim de dó Não vou conspirar É isso que eu fui Mais um bêbado Filha da puta e só Não vou passar por inocente Nem aqui nem no ocidente Tô ciente Sofri terrivelmente Soei com a fama Acordei em drama Toda moral enterrada na lama Tudo tem limite Concepção da vida admite O céu é o limite Os heróis temem E mentem E não entendem Que nada é pra sempre Mó dito homem Que confiam no homem Homens que não honram seus nomes Redmi Admiti Errei sim Mas sabe lá O que é não ter O que tem pra dar Mas sabe lá O que eu perdi Se vou encontrar Sei lá Vida repugnante De miliante Fui ignorante Nada mais me fascina Nem dinheiro Nem puteiro Nada mais me fascina A sensação de ser o melhor Foi o pior Me fascina A liberdade que eu perdi Na esquina Vou resgatar A autoestima Cabeça erguida Cicatriza ferida O tempo há de conceder E eu de merecer A reviver E sou ferido Mas vivo Me recuperando Para o próximo conflito Sonhos coloridos Esperanças mil A noite já veio É tarde Meu filho já dormiu Ainda estou acordado E nem sei se vou viver E nem sei se vai chegar O tempo é que vai dizer Dizer O que eu tenho que saber E nem sei se vou viver E nem sei se vai chegar O tempo é que vai dizer Dizer O que eu tenho que aprender Música Essa foi uma história verídica De um homem Que representou várias A sociedade te deu a arma Te colocou atrás das graves Agora mesmo em liberdade Te persegue O homem sem liberdade É o mesmo que um pássaro Com as asas feridas Sem poder voar O final se aproxima Como um raio Submeta-se A algo que prevaleça A sua pessoa Tenho que lutar Minha família Minha crença Deus Assim vou continuar Muitos que se foram Que ainda estão indo Que não se ajoelhar Fim de perdão Todos os dias comendo pão Que o diabo amassou Vacilou Aquele pecador se engasgou Morreu se debatendo Engasgava Mas o pecador Nas garras do diabo Já era um abraço O mundo está de cabeça pra baixo Mulheres quase duas na TV Balançando o rabo Na língua do diabo Se prostituindo Com o dinheiro dos otários Luxo Carro Mostra a vida fácil Se acha o máximo Se esquecem de Deus Imagine o que pensam Nos problemas Meu Seus é tanto rico E tanto choro Talentos perdidos no morro Dizem que eu Minha música Meus irmãos Não presta Pra eles o que presta Suas ideologias De merda O crack é uma guerra Onde os soldados Deposam Embaixo da terra Logo logo acabará o tormento Apocalipse 2000 Final dos tempos O tempo não para O tempo está próximo Próximo do final Apocalipse 2000 Apocalipse 2000 Milhares de guerreiros batalham dia a dia Pela sobrevivência Pelo dinheiro Somos controlados por essa maldição Resquista a ditadura E não O desemprego talvez seja um sinal A violência Terremotos Maremotos Apocalipse final Buscar um conflito Bom lugar O reposo Realmente é o final Morreu um menino De onze anos Na marginal Atropelado Dizem que estava Adrogado Pra tirar O da reta é muito fácil A perícia constatou O acidente inevitável O corpo do garoto Ficou na pista Com um rodo na mão Uma garrafa de sabão Tenta ganhar A vida Uma criança Nordista Que tenta Fugiu do apocalipse Do nordeste Fernando Henrique É uma peste O rei do inferno A besta dos tempos modernos Os dados da sorte Foram lançados Será que me salvo Ou morrerei abraçado Com um sonho de mudanças Dignidade no olhar Das crianças Igual Aquele ex-gerente O cara era mó gente Foi gênio de gente O que valia Já não vale mais Hoje sua vida Vale um botijão de gás Cansei de falar Várias vezes Hoje só desejo Meus dois amigos Se resumiu Ao pão Se rendeu Ao pão Só lembrança Só Não sei se sinto raiva Ou se sinto dó Morre com um, dois, três E vai morrendo Efeito dominó É um sistema contra o povo Morte, fome Este é o jogo Mal jogado Que favorece apenas um lado Um lado mais forte Um lado mais fraco Cada vez mais fraco Nossas vidas no fiasco Correr atrás do prejuízo Não dá pra voltar Atrás do tempo perdido É hora de tentar mudar Revolucionar Tentar mudar o Brasil Revolução dos humildes Rumo ao dois mil Logo logo acabará o tormento Apocalipse dois mil Final dos tempos O tempo não para O tempo está próximo Próximo do final Não ouvir Apocalipse dois mil Logo logo acabará o tormento Apocalipse dois mil Final dos tempos O tempo não para O tempo está próximo Próximo do final Não ouvir Apocalipse dois mil Só Deus pode salvar e controlar a situação Um cobrador morreu com cinco tiros Por uma condução Se doeu Se mordeu Porque o Patrício Pulou a catraca Estilo selva O predador ataca Sempre a procura de presa Ele sempre ataca de surpresa E vai deixando o rastro da destruição Em cima disso Muitos reinos são Reindados O rei do gueto Chico Preto Homem direito Sem preconceito Dava seguro Dava socorro Robin Hood do morro Um dia o destino foi mais rápido Que seu dedo Longo e magro Morreu Mas não era papo O povo acompanhou o seu enterro Em forma de procissão Como a bandeira do morro Em cima do caixão Refundo o cenário Lindo e azul Trilha sonora Vim semana no parque O hino aqui da sul O sistema fecha os olhos Até pra criança Morta embaixo Do viaduto No gueto Nascem muitos E poucos Se tornam adultos Aqui a cena é mais desconfiança Luto Ninguém Confia em ninguém Maldade É o que mais tem Apocalipse 2000 Esquece Há mais de 30 anos Essa putaria acontece Que a televisão Manda em tudo Talvez a televisão Seja a besta do mundo Criando seus falsos Profetas Manipular Essa Essa é a meta Quem será o Noé Nos tempos modernos Mas quem se salvará Aqui no inferno Uma criança de 13 anos Morta a tiro Uma criança de 12 Teve um filho O pai estupla a filha A mãe matou o filho Recém-nascido O maluco se joga Na frente do trem O vovô morreu De tiro também É foda Mas aí Vamos nos unir Só assim Vamos progredir Essa putaria Só acontece no Brasil E todos vão pagar Na Apocalipse 2000 Logo, logo acabará o tormento Apocalipse 2000 Final dos tempos Logo, logo acabará o tormento Apocalipse 2000 Final dos tempos O tempo não para O tempo está próximo Próximo do final Apocalipse 2000 Apocalipse 2000 Logo, logo acabará o tormento Apocalipse 2000 Final dos tempos O tempo não para O tempo está próximo Próximo do final Apocalipse 2000 Logo, logo acabará o tormento Apocalipse 2000 Final dos tempos O tempo não para O tempo está próximo Próximo do final Apocalipse 2000 Logo, logo acabará o tormento Apocalipse 2000 Final dos tempos O tempo não para O tempo está próximo Próximo do final Apocalipse 2000 Apocalipse 2000 Logo, logo acabará o tormento E aí, irmão A diferença entre um guerreiro e um covarde É que o guerreiro encara as dificuldades da vida como desafio Enquanto o covarde encara tudo como castigo Aí, truta Essa é pra todos os guerreiros Vítima da violência do gueto Os guerreiro aqui é forte Fiel até a morte Alvos da lei Agoniza, mas não morre Meu truta não caiu Ao contrário Subiu Espírito imortal Foi homem até o final Defensor da verdade Guerreiro de coragem Levante a cabeça Siga em frente, malandragem Chorar não é vergonha Muito menos fraqueza Jesus também chorou Mas não se rendeu a besta Só quero uma resposta Saber o porquê Que os guerreiros viram heróis Só depois de morrer A guerra não acabou Me entregar Eu não vou O que faço é por amor Escuta aí Faz favor Tá na mão do Senhor Só Deus pode julgar Minha missão Não é a de matar Peça a Cristo que ilumine o meu E seu caminho Proteja os teus filhos Da maldade e do perigo Não Não sei o que se passa Na sua cabeça O grau da sua maldade Não sei o que você pensa Só acho que nós Contra nós não faz sentido Povo contra o povo Satisfaz o inimigo Um filme triste Gravado no cérebro Um caixão naufraga Sob lágrimas no cemitério Será que aguenta O baque do desespero Sentimento de revolta Esmaga o meu peito Superar Sei que é preciso Bola pra frente Vamos que vamos Amigo Quem pode me dizer Só quero entender Por que os guerreiros Viram heróis Só depois de morrer Só quero saber O porquê E poder entender E poder entender Que os guerreiros Viram heróis Só depois de morrer Só depois de morrer Só quero saber O porquê E poder entender E poder entender Os guerreiros Viram heróis Só depois de morrer Só depois de morrer Será que a vingança É o melhor caminho? O que você escolhe? A rosa ou o espinho? Você não sabe? Então Deixa no gelo Deixa rolar A resposta vem com o tempo Trutão Os guerreiros Não se rendem Vai na fé Palavras do parceiro Da baixado André Infelizmente a paz Não se encontra No mundão feroz Ela é carregada Dentro de alguns de nós Qual o sentido Dessa vida? Me diga A esperança Agoniza A justiça Se distancia Deus por favor Vem me confortar Diz pra mim Que o Senhor Foi quem mandou chamar A perda é irreparável É quente aliado Mas é assim Que morre os revolucionários Vivo o ser Não tem O valor Merecido Se pá Não é lembrado E nem reconhecido Mas a voz É imortal Uma palavra Eterna Atitude É pra homem Em defesa Da favela Sei que é inevitável É Eu tô ligado Um dia Nós se vê Se encontra Do outro lado Não vou deixar morrer O que você plantou Onde estiver Você vai ver Vai se orgulhar Morou? Questão de honra Continuar E vencer Ah irmão Eu continuo por você É difícil prosseguir Quase desistir Mas se é pra ser assim Sofrendo Vamos aí Eu só queria apertar a sua mão Mais uma vez Te ver no palco em ação Só quero saber O porquê E poder entender E poder entender Que os guerreiros me herói Só depois de morrer Só depois de morrer Só quero saber O porquê E poder entender E poder entender Que os guerreiros me herói Só depois de morrer Só depois de morrer Quantos sonhos são destruídos todos os dias Quantas vidas são marcadas pela covardia Quantos casamentos são interrompidos Quantos filhos nascidos não foram vistos Momentos felizes que não se concretizaram Primeiros passos não acompanhados Primeiras palavras Mamãe sem papai Enquanto os corações já faleceu a paz Eu acredito que o amor Vence o ódio Que no final Os humilhados subirão ao pódio Acredito na recuperação do ser humano E que a esperança Só morre quando morre Nossos sonhos A sede por justiça Perturbo o coração Transforma em homicida Um pacato cidadão Favela redoma Foco da revolta Meus versos mudarão Quando mudar a minha volta Não escolhi o tema Já nasci dentro dele A dor que carrego Só sabe é quem sente Palavras de amargura Reflete o sofrimento As lágrimas que caem Transborda o sentimento Todos conhecem o assunto Mas fingem não conhecer Cada um defende aquilo Que acha certo defender Tô cansado de ver Covardia, traição Favela versus favela Irmão matando irmão Inveja, ganância Em alta dosagem A melhora do semelhante Aqui poucos aplaudem Mas vou correr Lutar pra vencer Pelo menos pro meu filho Um herói eu quero ser Só quero saber O porquê E poder entender E poder entender Esquerdo de herói Só depois de morrer Só depois de morrer Só quero saber O porquê E poder entender E poder entender Os guerreiros de herói Só depois de morrer Só depois de morrer Aí irmão Você é um guerreiro Para nós Que lutou e evolucionou Pregou pela paz Porque os heróis Nunca morrem Esteja em paz irmão Mas de bom Mas de bom Mas de bom Suspenso no ar, um terror que vem do céu, vem pra nos levar Eu vejo um flash de luz, ouço uma explosão Uma força muito grande faz tremer todo o chão Enquanto o fogo vai queimando eu fico aqui pensando Por que será que esses homens estão se matando? Sangue na cruz, um monumental flash de luz E depois um estrondo Logo em seguida eu encontro Na minha cabeça um grande confronto Entre a real e a ilusão Será premonição ou não? A cocaína me causou alucinação, depressão Tive minha parceira e meu pivete e os seus órgãos espalhados pelo chão Os sucritos, malditos O veneno do meu vício é culpado disso A impura me estimula Aumenta a pressão da minha loucura Desesperado eu vou pra rua Uma chuva negra Efeito navalha O fogo consome Uma pá de casa Milhares de pessoas rolando e sangrando pelo chão Filhos do Clarão Filhos do Clarão Filhos do Clarão Olho no colo abraçados, corpos carbonizados O senhor em agonia e vê pelo seu corpo uma pá de ferida Uma garota com problema mental, a sua mãe pegando fogo e da cena ela ria Essa era toda minha família, a água que machuca e matou minha esperança O choro químico ficou como herança e apagou o sol do meio dia muitos anos atrás Um bruxo escrevia que no ano da besta 666, a terceira guerra explodiria O bruxo errou em suas profecias Reino contra reino, nação contra nação, o pai mata o filho, o irmão mata o irmão Memórias dos filhos do clarão Filhos do clarão, filhos do clarão Filhos do clarão, filhos do clarão Tochas humanas no chão Filhos do clarão, filhos do clarão Filhos do clarão, filhos do clarão, tochas humanas no chão Uma ganância letal girada na mesa da morte Homens poderosos que brincam com a nossa sorte Pelo tão raro negro eles apertam o botão Sem tapa na cara eles matam o milhão Minha família quem paga mensageiro do cão Essa Babilônia será também destruída Ó meu grande pai, cadeia, terra prometida Morreram plebeus, judeus, ateus, o que importa? Se os que morreram eram todos filhos de Deus Não faço parte da sua guerra Zeus Fica no seu paraíso se achando que é Deus Querendo conquistar aquilo que nasceu Sou filho da rebeldia Que nunca mais se repita aquele dia Filhos do clarão, filhos do clarão Filhos do clarão, filhos do clarão Tochas humanas no chão Filhos do clarão, filhos do clarão Filhos do clarão, filhos do clarão Tochas humanas no chão Agora eu respiro todo o meu sangue em pó Muito louco da tragada caminhando pela estrada cinza Percebi que estava só O vento sopra corpos todos que viraram pó A vida tá sumindo, a morte tá vagando Feio de desbotando, os mares tão secando Terra tá coberta com a cor da guerra Pintando branco de vermelho e pedindo a paz eterna Isso é um sonho ou uma ilusão Pode ser alucinosa e dependente da televisão Ou não Sobre escombros eu ouço a voz de uma criança Que mantém-se viva graças a esperança De fazer desse mundo um mundo melhor Bom pra mim, pra você, bom pra todos nós Este sonho não foi soterrado por um homem covarde Covarde Filhos do clarão, filhos do clarão Filhos do clarão, filhos do clarão Tochas humanas no chão Filhos do clarão, filhos do clarão Filhos do clarão, filhos do clarão Tochas humanas no chão Filhos do clarão, filhos do clarão Filhos do clarão, filhos do clarão Filhos do clarão, filhos do clarão